A Jéssica, que é uma blogueira famosa no Brasil todo, sempre nas redes sociais falando de moda, descobrimos que a Laura é a fãzona da Jéssica. Como é que é essa história, Laura? Uma amiga me apresentou o Instagram dela, eu achei super lindas as fotos dela, o look que ela faz, eu acho que ela é um exemplo para as meninas. Muito amor. Quando a gente grava em casa, ou fotografa, sou eu e a câmera, sabe? A gente não consegue mensurar as pessoas que a gente atinge, e quanto a gente atinge, e nem o número de pessoas. Então, em Moji, às vezes, quer um pouco mais assim, tipo, ai, blog, nossa, mas você tem um blog? E, às vezes, quando eu encontro alguém em Moji, eu falo assim, caramba, tá funcionando, sabe? Acho que é uma super carreira, porque, você veja, é uma coisa nova, é a revolução digital que tá aí, né? Essa menina que, aqui em Moji, pode ser até certo ponto desconhecida, é conhecida nacionalmente, graças à rede social. Então, isso é fantástico, eu acho incrível. Numa roda de bate-papo, Roberto Najar, perguntar pra você o que você tá achando da festa. Maravilhosa, parabéns mais uma vez. Você, o Felipe, circulação 10. Roberto Najar, imóveis. Quanto tempo aqui, Moji? 35 anos de tradição. Parar passando pra minha filha, esse dom aí de ela vender, alugar, né? E estamos aí no mercado. Namorada do Roberto Najar, presente com ele, a Bia, linda, loira. Tá gostando da festa? Tá maravilhosa, Anderson, parabéns, vocês são sensacionais. Olha, um amigo, um parceiro, tá aqui, Marcos Pudo, da Treina de Academia e também da Doutor Suplemento. Pode beber numa segunda-feira? Caraca, meu. Saindo, adjeto? Não, então, é isso. Eu saí de casa pensando nisso, mas não tô com isso. Cara, vamos fazer, tomar um vinho, uma bebida alcoólica, mas lógico que pode, né? Até porque eu já treinei hoje também. Tem vários estudos dizendo a qualidade do vinho, duas taças de vinho ou uma garrafa de cerveja de 355 ml dia, como uma coisa que aumenta teu tempo de vida, tua longevidade. Agora, o problema é o seguinte, você vai tomar uma por dia ou você vai querer juntar todas pra tomar seis, oito? Então, assim, a frequência é como que você toma, mas, meu, é totalmente aceitável. Chegou quase que no fim da festa. Tava trabalhando em São Paulo, mas em prestigiá-los, né, como sempre. Só posso agradecer a toda a família Lapique, Débora, Carlos, Jéssica e Carlinhos, sempre presente na nossa família, circulação também, circulação também, é uma família, é um programa, mas é uma família também, como a Lapique. Jéssica viajando muito. Nossa, demais, mas é trabalho, viu? Alguém precisa trabalhar, né? Jô, aqui em custódia, qual que é a próxima festa lá no seu sítio? A nossa festa é Julina. Quando vai ser? Vai ser dia 31 de julho. Mano, vamos falar da minha festa, vamos falar da sua festa. O que você achou? Esses garotos vão longe. Eu acho que vocês nem deveriam vestir uma roupa inópolis, porque vocês já são os dos testes. Tem que se reinventar, né? Prova disso, vocês estão aqui hoje e tal, numa casa nova, bombando, adorei. Você viu só que numa segunda-feira a fila foi quase até o clube de campo? Você acredita nisso? Eu mesmo peguei pelo menos 20 metros de fila. Cláudia Rissoni, presente na festa do Circulação. Que novidade é essa, né? Primeira vez? Primeira vez que fomos convidada. A Cláudia já fez muitas festas do Circulação. Dá um parecer aí do Messias. Gosto muito do Messias, não tenho nada contra, adoro o trabalho dele, a respeito, eu acho que o primeiro é respeitar o trabalho. Por isso que eu vim na festa. Claro, não podia deixar de vir pelos meus amigos Anderson e Felipe, isso não tem nem, né? Mais um evento parceiro junto com a gente, né? É, já desses, tantos esses anos, não tem como, né? Já viramos amigo, você e o Anderson parceiraço e tem que dar os parabéns aí pra vocês por mais esse sucesso de vocês e mais um ano de vitória, né? Estivemos recentemente lá na M Martã, no qual você tá no comando lá no Mojo Shopping. Quais são as novidades agora pro todo inverno? Que eu sei que tem muito a ver com aquela coisa de coleção de moda, sabe? Na passarela. E o Marcan também segue por essa linha, né? O pessoal lá da franquia faz um estudo, faz todas as tendências mundiais da moda e isso eles levam pra dentro de casa. Os irmãos Álvaro e Rodrigo também presentes aqui no programa Circulação. Estivemos recentemente no casamento desse cara aqui com a nossa outra amiga, com a Mayne e que foi um sucesso, né? A repercussão inclusive do programa, o pessoal gostou muito dessa ideia do boteco. Foi, foi, foi. Foi muito bom. Ainda bem que vocês estavam lá pra registrar. Deu pra fazer uma festa bacana, todo mundo se divertiu. Foi muito bom. Valeu mesmo. Pra começar uma segunda-feira com uma festa como essa hoje aqui, nada mal, né? Só alegria, só curtição. Parabéns novamente pra vocês com esse evento. Os dois também são parceiros pra uma circulação que eles representam a RA Center Cop. Que pertinho, ó. Pertinho. E confeccionaram os convites dessa festa que ficou, ó, show de bola. E claro que a equipe aqui da Eclat Boutique, parceiraça do programa, estaria presente também, né, Sônia? Claro. Viemos prestigiá-los. Foi muito boa a festa. Finalzinho de festa. Deu pra aproveitar, Érica? Com certeza. Aproveitamos, conversamos. Ficaram selfie. Tiramos selfie, tiramos fotos. Aliás, eu quero até fazer um adendo aqui, agradecer ao Moretti Fotos, que fez uma cabine fotográfica, deixou aqui na pista de dança, e fez o maior sucesso. Pra começar a semana, uma segunda-feira, tá bom, né? Tá ótimo. Assim dá ainda mais ânimo pra começar a semana. Vocês estão de Eclat? Estão. Estão? Deixa eu ver, deixa eu ver, Sônia. Ó, a Sônia está de Eclat Boutique, muito bem. Érica está, dá licença, está de Eclat Boutique, dá voltinha. E a Andressa também está de Eclat Boutique, olha isso também, ó. É um desfile de mulher bonita aqui, obrigado, gente. Obrigada. A festa. Bom, ele vai falar que tá boa, porque ele é meio puxa saco, né, Fernando? Tá maravilhosa, quem não veio perdeu. São de parabéns, a recepção excelente. Amei, maravilhosa. Eu vou encerrar com o Messias Venturini, que é assessor de eventos, e foi ele que organizou essa festa. Esse Coquitel, sinceramente, Messias, eu, claro, confio no seu trabalho. Mas por ser numa segunda-feira, num lugar que não é costume de fazer eventos como esse, Coquitel, nunca foi feito, aliás. A gente quer uma certa insegurança, mas o Messias, ele traz essa segurança pra gente na organização do evento. Vocês ficaram bem seguros com essa data, e eu falei, Mogi é uma cidade festeira. Vai na segunda-feira que vai dar certo. Fora que vocês já tem um público cativo, que vão nas festas de vocês, seja segunda a terça, num sábado. Nós acreditamos nessa data e tá sendo esse sucesso. E a gente contou com uma galera bem bacana aí. A banquete da Marcela Flora, que tá fazendo esses finger foods, essas comidinhas mais decoradinhas. Esse buffet banquete é maravilhoso. A parte doce da festa, que é a bonequinha, Cacau Show. Além disso, a Caterine, da Comfort Locações e da Imaginação Moji, que faz todas as decorações que eu, imaginárias, que eu peço pra ela. A Gouveia, também, distribuidora de bebidas. Está aí, pava. Todo o bolo, também, dos nossos amigos, Hélder e Leandro. A RA Center Cop. A padaria Nippon e o Nomura, da dona Lúcia. X-Flash, também, que tirou as fotos aqui do pessoal. E muito obrigado. Eu agradeço pela segunda oportunidade que vocês estão me dando de mostrar meu trabalho com vocês. Eu adoro a energia do programa, tanto sua quanto do Anderson, que ajuda a alavancar o astral da festa. Parabéns.